Bora Borussão! Vamos botar o puxa pra fora, hein! Bora Borussão! Vamos botar o puxa pra fora, hein! O bodi do vulcão, é claro que é o mais temido Bebervesse respeitado, esse bodo é inesquecível O bodi do vulcão, é claro que é o mais temido Bebervesse respeitado, esse bodo é inesquecível O bodi de piedade, os guerreiros da abolição O lar do B tomou favor do saldo de um divinoção O duvulcão se revoltou, tá pronto pra invadir Cega é moto, pede a paz, o outro troço e se brilha O duvulcão se revoltou, tá pronto pra invadir Cega é moto, pede a paz, o outro troço e se brilha Bora Borussão! O bodi do vulcão, é claro que é o mais temido Deserveço e respeitado Esse poder é nestação O vulcão se revoltou Tá pronto pra invadir Cega é moto, pede a paz Mota o nosso sujeito Vamos dar um puxa pra fora Pede a paz Pede a paz Pede a paz Bora a poluição Vamos dar um puxa pra fora Pede a paz O bonde do vulcão É claro que é o mais temido Deserveço e respeitado Esse bonde é nesquecido O bonde de piedade Os guerreiros da abolição O lado B tomou favor do tal O bonde do vulcão O vulcão se revoltou Tá pronto pra invadir Cega é moto, pede a paz Mota o nosso sujeito Bora a poluição Vamos dar um puxa pra fora Bora, bora, poluição Vamos dar um puxa pra fora Pede a poluição Deserveço e respeitado Vamos dar um puxa pra fora O bonde do vulcão É claro que é o mais temido Deserveço e respeitado Esse bonde é nesquecido O vulcão se revoltou Tá pronto pra invadir Cega é moto, pede a paz Mota o nosso sujeito 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 Mota o nosso sujeito